E aí pessoal, continuando aqui eu vou fazer White House Play mission Pero pouco Cadê? O que é que vai fazer? 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 Onde tem alunos botizes? Nos bases estão desentendidas. Repartimos... Próximo. Vem a lua. Próximo. Próximo. Próximos! Próximos! Próximo! Próximo! Posso te ajudar? Próximo! Próximo! Vamos lá! Vamos lá! Faias armá! Eu tenho algo pra eles! Faias armá! Vamos lá! Vamos trabalhar juntos! Faias armá! Vamos lá! Jornal capturados! Objetos completos! Vamos lá! Nós temos os rocais! Vamos lá! Nós temos os rocais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esta moto está pronta! Eu posso te ajudar! Esta moto está pronta! 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 Vamos lá encontrar ele! Vamos lá! Temos vidas para Cain! Esta moto está pronta! Unidade para Cain! Temos vidas para Cain! Onde estamos atrapando? Esta moto está pronta! Temos um lugar bom! Temos vidas para Cain! Vamos lá! Esta moto está pronta! I got something for him. Our lives for Cain. Inmite's lost. Our lives for time. Unit under attack. Inmite's ready. We've got the rockets. Let's go on a raid. We've got the rockets. Let's go on a raid. We've got the rockets. Let's go on a raid. We've got the rockets. Let's go on a raid. We've got the rockets. Let's go on a raid. Where are they? At the port, at the port. We've got the rockets. Let's go on a raid. Let's go, let's go, Rockets. Let's go on a raid. You'll want to see this. Let's go, let's go! On the move. We've got the rockets. Venha! Entra aqui! Ah não! É isso aí! Volta! Ok! Vamos, vamos, vamos! Vamos ver isso! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Oh, vamos! Vamos, vamos! Vamos, GO! Vamos! Daniel Oglin. Heads up, Commander. The GDI response team's coming fast. They'll be using V-35s for an aerial assault, so I'd get some serious anti-air ready if I were you. Commander, reinforcements approach from the southwest. Move on, Archer. Vamos lá, Archer. Move on, Subjeto. Move down, Archer. You attack bikes and missile squads should be able to take out the AUX transports. Position them near where the reinforcements will be coming from. Move on, Archer. Fighters, call them up. On the move. Let's go on the range. Quick, fighters, call them up. Get them. Fighters, call them up. Let's go on the range. Fighters, call them up. You are under attack. Incoming GDI transport. Now. Let's go on the range. Fighters, call them up. Let's go on the range. Take them out. Move on. Fire, go on. Hurry. Now, now. Fighters, call them up. Attack, fire. Commander, reinforcements approach from the southeast. Let's go on the range. Now, now. We've got the rockets. Let's go on the range. Bom, já amatei. We've got the rockets. Let's go on the range. Unit under attack. Do it quickly. We've got the rockets. Let's go on the range. Hehehehe. We've got the rockets. Let's go on the range. We've got the rockets. There's tanta tropa que o cara não vai nem conseguir chegar. We've got the rockets. Let's go on the range. Hurry. We've got the rockets. Let's go on the range. Let's take these flying targets down. We've got the rockets. Let's go on the range. We've got the rockets. Let's go on the range. Let's go on the range. Hehehehe. Our lives. Let's go on the range. Quick. Move it. Let's go on the range. Let's go on the range. Commander, a reinforcement approaches from the west. Going. This bike's ready. Our lives for Kay. Unit lost. Unit under attack. This bike's ready. Our lives for Kay. We want to see this Movin Hurry Our lives for Kane Our lives for Kane Our lives for Kane Obrigado Welcome Come on Come on La acostum� Destru A O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Bom, tá tudo dominado aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. As tropas vou deixar aqui dentro. Vamos montar aqui também. Tem mais algum que eu posso colocar tropas? Comandante, o último dos transports de GDI-OX vem do sul. Nos vidas para o Cain! Vamos lá! Vamos lá! Nos vidas para o Cain! Vamos lá! Unidade perdida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! PCancing está vinando. Vamos lá! Volta só na任ta vocês, ó. Tchau, se estão dandoemosinha. Mál Jr! Lebtingas.: Vocês são brancas! Vamos lá. Já a gente entering ostxes e inimigos. Vamos lá. Prep requestos! Vamos lá... Vamos lá... O que é isso? Tudo bem. Vou colocar tropa em tudo quanto é lugar. Vou dominar aqui a casa branca. Estou listos. Estou listos. Estou listos. Estou listos. Estou listos para poder. Nós temos os roqueiros Vamos lá Vamos lá Nós temos os roqueiros Unite under attack This bike está pronto We've got the rockets Ready to go We've got the next raid This bike is ready I've got something for them Down with GDI We've got the rockets Hurry This bike is ready Militia We've got the rockets Down with GDI Militia We've got the rockets This bike is ready Our lives for Cain This bike is ready We've got the rockets Our lives for Cain Unit under attack This bike is ready Where they at? Quick On the move Our lives for Cain Fighters arm up This bike is ready Come on Fighters arm up Got it Go, go Unit's lost Fighters arm up We fight for nine Fighters arm up Ready to go Fighters arm up Fighters arm up Fighters arm up This bike is ready Fighters arm up The oppressors must die Fighters arm up Fighters arm up I've got something for them Fighters arm up Fighters arm up Where they at? I'm ready Fighters arm up Yeah! Fighters arm up Fighters arm up Fighters arm up Let's go for a hot This bike is ready Hit it We've got the rockets Get up We've got the rockets Let's go toé We've got the rockets Move Go 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 We've got the rockets We've got the diu It's ready We need to remover Unit warning Unit Nobody We've got the rockets We've got the rockets That bike is ready This bike is ready Creates arm up At best Fighters arm up Actors arm down Actors arm Missou Completion This bike is ready Então é isso, aguardem o próximo game play, valeu!